Olá meus amigos, olá pessoal Amigos, eu vou deixar aqui um vídeo para quem não sabe utilizar o polegar Tem muita gente com essa dificuldade aí Os que não sabem utilizar o polegar Tem pessoas que tem facilidade para fazer assim, né? Usando o polegar Mas tem uns que não, eles só fazem assim Então o que acontece? O ritmo, na realidade, são quantidades de batidas Não importa as vezes se é para cima ou para baixo Muitas vezes você vai fazer, ó Né? Você pode fazer, ó Você pode fazer isso, ó Vai dar o mesmo ritmo, né? Mas tem gente que tem dificuldade de usar o polegar Então o que acontece? Por exemplo, vou deixar esse ritmo E vou deixar esse São dois ritmos que você vai tocar milhares de músicas Milhares Então o que utiliza o polegar Vai fazer isso Indicador descendo e descendo o polegar Aí o indicador sobe, desce, sobe e desce o polegar Fica assim, ó Desceu, desceu o polegar Subiu, desceu, subiu, desceu o polegar Isso é para quem usa o polegar Eu vou deixar para quem não usa também Para quem não sabe utilizar ele, ok? E o outro ritmo é assim, ó Ó Indicador desce e desce o polegar Veja bem Desce o indicador, desce o polegar Aí faz Desce o indicador, sobe, desce o polegar Sobe, desce o polegar Isso é para quem usa o polegar Entendeu? Ó Desce o indicador, desce o polegar Aí desce o indicador, sobe, desce o polegar Sobe, desce o polegar Tá bom? Agora para quem não utiliza o polegar Vai fazer assim, ó A seguinte batida A primeira é essa Como é Sobe a palheta e desce Ó E a segunda parte é Subiu, desceu Subiu, desceu Veja bem Tá? Ó Você vê que tem uma separação De primeira parte e segunda parte Ó Entendeu? Ó Subiu, desceu É a primeira parte Ó Primeira parte A segunda Completou Tá? Ó Aí inicia de novo Inicia de novo Tá? Aí inicia de novo Inicia de novo É esse ritmo, ó É esse ritmo, ó Esse é o ritmo da música Medo da chuva Do Raul Seixa Acho que de 50% das músicas do Amado Batista E de 50% de música sertaneja Usa esse ritmo aqui, ó Tá? Agora o outro O outro é assim, ó Veja bem Você sobe Entendeu? Ó Subiu, desceu Aí Aí sobe Muito fácil, né? Ó Subiu Desceu Aí você pode fazer assim Que é mais fácil ainda Subiu Desceu Desce Aí faz Vou fazer completinho Pra você ver Explicando Subiu Desceu Primeira parte Aí depois Desce Aí Sobe Desce Sobe Desce Aí já muda de acorde Ou fica no acorde, tá? Mas pra exercitar o acorde Seria bom Você faz, ó Subiu Desceu Aí Desce Aí Sobe Desce Sobe Desce Tá bom? Aí você vai fazer, ó Tá bom? E isso aqui Mais 50% das músicas do Amado Batista Vamos dizer mais 40, né? Porque ele tem Guarânia Tem, né? Guarânia é diferente Tem Tem rock Tem balada, né? Então mais 40% do Minho Porque aqui Aquelas musiquinhas lentas Secretárias nesse ritmo Tá bom? Eu tô deixando só esses dois Principalmente Essa parte No início do vídeo Eu ensinei pra quem usa o polegar E agora Do meio do vídeo pra cá Eu tô ensinando pra quem não sabe usar o polegar Vai usar a palheta, tá? Se você quiser também Você pode utilizar esse dedo No lugar da palheta Tá? Você vai fazer o mesmo movimento É que esse dedo aqui Você tem que juntar bem direitinho aqui pra fazer Tem gente que só toca usando ele Como palheta Segura a pontinha Mas tem que ter uma unhazinha, né? Eu tô sem a unha Por isso que não puxo direito Tá? Mais ou menos assim Então gente Aqui Eu tô deixando de uma forma Quem usa o polegar faz E quem não usa também faz Faz com palheta Tá bom? Não tem nenhum problema A intenção aqui É que você aprenda Tá? Então espero que você goste desse vídeo Deixa aí seu like Eu preciso do seu like Pra divulgar os vídeos no canal Se você gostar Deixa o like Rapidinho Não tem nenhum problema Se você tá assistindo o vídeo Vai lá Dá um like Ok? É só que eu peço Eu quero continuar dividindo Porque eu sei que vocês Só precisam do seu like Não é mensalidade Não é nada É só o like Você se inscreve Compartilha pro seu amigo Obrigado? Então tchau Um abraço Um abraço